Brothers, Fred Nicassio foi eliminado com 62,94 dos votos válidos. O que vocês acharam disso? Conta aqui pra eu nos comentários. Agora me diz uma coisa, vocês acham certo uma planta ganhar o Big Brother Brasil? Que é isso que vai acontecer gente, vocês estão tirando todo mundo que está jogando e deixando as plantas. Depois vai reclamar que está fropado, vai reclamar que vai vir aqui reclamar nas redes sociais, reclamar que foi planta que ganhou. Mas a culpa é de vocês, não é do Boninho esse ano não, não é o Boninho que vota não. Então ó, o público está decepcionando, vocês estão deixando planta, planta vai ganhar, vocês não estão acordando. As plantas estão sendo mais inteligentes que vocês, e vocês ó, nem estão notando. Porque elas estão vendo que vocês estão tirando quem joga, o meu jogo de planta está correto. Então ó, parabéns. Um BBB fropado, infelizmente está fropado sim. Tem gente falando que não, mas está sim. Eu mesmo sou apaixonada por reality show. Eu não consegui torcer pra ninguém. Não me juro por Deus que está no céu. Eu não consegui me identificar com ninguém até agora. Mas tem uns que jogam, gente. Então deixa quem joga, não tira. Vocês querem tirar quem está jogando, vai ser planta. Aí mais uma planta vai ganhar e vai falar assim, nossa, mas esse BBB não estava bom. Porque eu odiava vilão. Eu sinceramente, eu odiava vilão. Mas hoje eu vejo o quanto o vilão é importante no reality show. Então, a mocinha. A mocinha, ela precisa do vilão pra ela existir. Se não, não existe enredo no BBB. Olha, vamos falar da Juliette. A Juliette, ela precisou da Karol Conká. Você imagina se não tivesse Karol Conká? Se não tivesse Sarah falando mal dela? Se não tivesse Gil? Quem seria a Juliette? O que seria das mocinhas de novela se não tivesse vilão? O que seria, vamos falar isso já mais pra outro entretenimento, novela? O que seria da Serena, da Priscila Fantini, na Alma Gêmea, se não tivesse a Cristina? O que seria dela? Então, assim, eu acho que é o momento da gente refletir. A gente já entrou na segunda temporada do reality. E a gente tem que refletir. Quem será que a gente quer que ganhe? O que será que a gente queremos ver de um reality? E o que será que a gente quer reclamar? Porque é fácil ir lá, votar, tirar quem tá jogando, tirar um, tirar outro. Mas deixar a Pranta e depois reclamar que Pranta ganhou. Então, eu acho que é o momento do público refletir. Porque é o público que tá deixando. Aí já não é Boninho, já não é produção. Já não é ninguém, é vocês. Então, não jogue pros diretores uma responsabilidade que vocês estão causando. Porque, gente, por favor, né? A gente quer ver enredo, quer ver atração, quer ver um bom entretenimento. Eles já não estão entregando nada. E ainda tira quem tá entregando. Só tem a fracassão, o reality. E todos nós amamos. Eu sei disso. Porque, às vezes, tem a torcida do Unicácio, tem a torcida do cara de sapato, tem a torcida da Key, tem a torcida do Guime. Eu respeito todas as torcidas. Mas a gente tem que pensar também que, sem essas rivalidades, não existe reality show. Não tem um enredo, uma harmonia dentro da casa. Porque, se tirarem eles, vão ficar as Pranta e já pode afundar. Já pode, nem precisa chegar abril. Já pode entregar o milhão, quase dois milhões, né? Que deve chegar isso, pro pessoal. Infelizmente. E quem tá estragando o reality show não é eles, não. O maior culpado é nós, os públicos, que votamos.